Música Os últimos anos tem sido marcado por muitas crises. Crise no mundo financeiro, crises sanitárias, crise no mundo político. Você está vendo tudo o que está acontecendo. Mas tem uma galera que tem deixado a sua marca. Só que essa marca é positiva. Estes são os Kalebs. Esta galera tem buscado jovens que estão distantes de Deus. Esta galera tem feito ações sociais para impactar a sua sociedade. Estes jovens estão cumprindo o ID. Em 2022, o Missão Kalebs, eu vou, eles vão e nós não vamos sozinhos. Eu vou! Eu vou! Música 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 Música